Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço, um homem considerado um dos maiores ladrões de maquinários agrícolas foi preso. Olha a imagem desse homem, seria um especialista em furtar máquinas e implementos agrícolas. E a Camila vai trazer os detalhes dessa operação policial. Camila Rodrigues, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra todos que acompanham a gente. A gente tá colocando a foto aí com permissão da Polícia Civil, se trata de Sebastião Martins, que tem 54 anos. E o que chama atenção nessa história toda, Aloares, é que esse homem tem 20 passagens pela polícia. Já foi preso diversas vezes, inclusive por sequestro. E ele sempre é um especialista da área de crimes rurais. Marcos Gomes, que é o delegado que está à frente dessas investigações, vai dar mais detalhes sobre essa operação. Então, a prisão dele foi desencadeada depois que vocês descobriram o furto de um trator no fim do ano passado, né, delegado? Boa tarde pro senhor. É, boa tarde. A Polícia Civil aqui, com o apoio principal aí do Batalhão Rural da Polícia Militar, na última sexta-feira, cumpriu o mandato de prisão preventiva em relação ao Sebastião Sobrinho. Sebastião Sobrinho aí, ele é investigado aqui pela Delegacia de Crimes Rurais. Por esse furto de um trator avaliado em 200 mil reais, no mês de outubro de 2023, após esse furto, iniciou-se a investigação onde chegou a autoria do crime em questão. Foi representado por sua prisão e cumprida na última sexta-feira na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. Ele foi o executor, o planejador ou ele também atuava de várias formas também dentro dessa organização criminosa? Nesse furto, principalmente, ele atuou diretamente nesse furto, mas a investigação, a Polícia Civil, de fato, conhece já esse investigado. Tem diversas anotações criminais, principalmente na região de Rio Verde, Jataí e Mineiros, com passagem por furtos, roubos, associação criminosa, posse e porte ilegal de arma de fogo, sempre praticados na zona rural. Todos os delitos do Sebastião Sobrinho, eles são praticados na zona rural. Seja como autor, propriamente dito, existe a investigação que apontou que ele planejava outros crimes sem ir no local, outras situações que ele chegava a aliciar também funcionários das propriedades rurais para o cometimento desses crimes. A investigação, ela aponta também, além desse crime de furto em Rio Verde, outro crime de furto também de trator em dezembro, agora, em 2023, também praticado por Sebastião. O senhor falou de um modus operandi dele, que é essa questão de aliciamento ali por parte dos funcionários. Desse trator, que ele foi o executor ali disso, como é que ele lidou ali? Ele mentiu para esse caseiro que tinha feito uma negociação com o dono? Isso também era uma das estratégias de crime dele? Sim, existem diversos modus operandi pelo Sebastião, que já foi apontado em outras investigações, nessa ocasião específica. E ele chegou na propriedade se apresentando como promisso comprador desse trator, como sendo funcionário, pessoa humilde, já idosa, conseguiu convencer que, de fato, ele seria o comprador desse trator, tendo, após esse convencimento, no outro dia seguinte, foi até o local com uma prancha, tendo subtraído esse trator e, possivelmente, encaminhado para o estado do Mato Grosso. Delegado, há outras pessoas envolvidas que estão soltas e também estão sendo investigadas e podem ser presos? Sim, com certeza. Além de ter outras pessoas na participação deste crime, foi verificado na investigação o planejamento de outros crimes que seriam praticados agora com subtração de semoventes e a investigação, ela prossegue com o intuito de identificar principalmente os receptadores desses maquinários agrícolas. Nesse último furto dele, ocorrido em Rio Verde, em dezembro, foi recuperado o trator, que, inclusive, os receptadores identificaram o Sebastião como sendo um dos autores do furto. Agora, chama a atenção a quantidade de passagens e o fato de que, mesmo preso, ele ainda continua controlando e esquematizando a organização criminosa, ou seja, mesmo que ele presa, o crime não para. Sim, como informado aqui, ele realmente estaria no regime semiaberto, enquanto ele estava continuando, dando continuidade nessa prática de crimes, principalmente na zona rural. O Sebastião, como disse, é bastante conhecido da polícia, inclusive, houve investigação anterior que ele, de dentro da cadeia, ele organizou um roubo mediante a restrição de liberdade das vítimas. Então, é uma pessoa de alta periculosidade e que, infelizmente, mesmo no regime semiaberto, estava praticando crimes. E vai continuar, se não prosseguir, essa situação de prisão dele. Agora, por qual crime ele está respondendo nessa prisão que vocês atuam? A polícia civil, inicialmente, por furto qualificado, mas existe a possibilidade também de identificar uma associação criminosa voltada para a prática desses crimes, visto que, com certeza, existem outras pessoas que teriam participado deste e de outros crimes praticados por ele. Muito obrigada pelas suas informações, participação aqui com a gente. O Louros, inclusive, a polícia civil está divulgando a foto dele, o nome e tudo, para que outras pessoas, possíveis vítimas também desse homem aí, foi enganada, foi vítima desses crimes, possam também denunciar. Importante procurar a delegacia aqui, que representa, de repressão a crimes rurais, até para juntar nesse arcabouço de investigações e também dar munição, para mandar o inquérito lá para o Poder Judiciário, para manter um cara desse preso e sem comunicação com o mundo externo, né, Louros? Volto com você. É, e lembrando, né, que no caso de máquinas e implementos agrícolas, tem a dificuldade ainda, porque são veículos que não têm placas, né, a polícia precisa ter muito mais atenção, é mais difícil de ser investigado e tudo mais. Obrigado, Camila, parabéns à polícia por esse caso aí.